E aí, gente, olha só o casaco que eu coloquei pra ir pro posto, porque lá venta, é um frio que, meu filho, aqui às vezes tá sol, a gente chega lá e é um frio, sabe, quando tá nesse inverninho assim, né, congelando. Aí eu coloquei essa blusa aqui, é pegando fogo, quente, quente, quente. Só que aí, moral da história, o que que aconteceu? Sai de casa, o tempo já mudou, tá ventando, que eu sei que lá no posto vai tá bem frio, né, mãe? Será que vai tá frio lá? E agora aqui, né, mãe, no fit, no fit, ano do pai. Fit 1. Nome, mãe? Fit 1. Fit 1? Fit 1. Gente, aqui é assim, ó, aí, do nada, tá um sol, tava frio, e eu, com essa blusa quente, agora deu bonito, viu? Seguindo ali o trajeto, essa escola ali, minha gente, é a escola localizada no sítio Lagoa das Mulheres, né, mas o nome mesmo é sítio Mimoso, mas o pessoal aqui só conhece o Lagoa das Mulheres. Não sei por que é a Lagoa das Mulheres, mas eu vou buscar saber. Enfim, minha gente, muita gente estudou já nessa escola, né, foi reformada há alguns anos aí atrás. E atualmente, não tem mais aula nela, né? Foi construído um colégio novo, e todas as escolas, grande maioria, foi fechada, né, de algumas regiões perto. Seguindo ali o trajeto para o posto alto da serra. Vou estar sempre trazendo, minha gente, vídeo assim, mostrando alguns percursos, né, aqui no sítio, porque muita gente já passou aqui sem saudade. Tem um inscrito aí no canal que falou, né, viajou no ano de 80, minha gente, que foi embora de um sítio aqui. Imagino, né, como é gostoso de rever vídeos assim da região. É tão difícil gravar aqui. Esse aqui é um vento, um vento que eu nunca vi igual, viu? Esse aqui é uma vassoura. Olha aqui a BR, pra vocês verem. Lá na frente, naquela placa, é a entrada de Saló. Essa cidade de Saló. Olha aqui, tem as barraquinhas que ficam ali do lado, né? O pessoal passa, às vezes, na BR e já compra. Coisas. Aqui vem crescendo bastante. Antigamente, ela vem pequenininha aqui. Fui ali na farmácia, agora vou ver se eu comprar alguma coisa aqui, verdura, fruta, pra levar pra casa. E esse é o restado dos meus cabelos, né? Aqui é assim, gente. Ninguém tem cabelo arrumado, não. Gente, é difícil até falar aqui com um vento forte. Minha mãe ali. Deixa eu ver pra onde ela vai. Espera aí, mãe. Cresceu, foi muito, pra ser polvoada. Olha só. Vai lá pra frente, vários lojinhas abrindo. Minha, gente. Só cresce aqui o custo. Papo bonito aqui. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, Contempla a Tua imensa criação. A terra e o mar e o céu tão estrelado Me vem falar da Tua perfeição. E vai chover. Tá com o cara que vai chover. Olha, ele tá lá ainda, ó. Gente, ali por trás tem a igreja católica. Depois tem a igreja católica. Tá vendo? E aqui o mercado de Luciano. Tem ponto de mototáxis ali, né? Tá ventando muito, minha gente. Hoje tá péssimo pra gravar aqui. Esse aí, deve ser, ó. Vai entrar. Vai vindo ali. Que bonito. Tem outro parado ali, norte, sul, olha. Tem paibinho dali. Doutor, não merece nada aqui, né? Uhum. É o carro que só aqui, viu? Uhum. É, não? Os cabelos da gente, misericórdia. Já cheguei no caso, minha gente. Quase não deu pra gravar nada, porque tava ventando muito. Lá no posto da terra, é uma ventania, um frio. E a gente saiu até que tava até quente, né? Quando chegou lá, a ventania. Leva meus cabos, aí quase não deu pra gravar nada. Fui preparado pra gravar bastante. Mas não deu pra gravar muita coisa, porque fica ruim, né? Rindo pra gravar rei light. Mas no ano próximo eu quero gravar mais lá. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de hoje. E aí eu vou comprar o remédio, né? Não estou doente, mas comprei pra prevenir. Mas é medicador. Eu odeio tomar remédio assim. Não sei que eu não gosto do corpo. Mas eu não gosto de viciar em remédio. Porque eu acho que eu vicio em remédio, né? Então eu vou tomar. Mas é isso. Eu comprei o remédio, só pra prevenir. E já que eu faço aqui. E na minha volta eu comprei o remédio logo com uma validade. De dois... De três, quatro anos pra frente. Porque eu sei que eu não vou usar muito. Mas é isso, gente. Por hoje é só foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar com a minha vida, assim, conteúdos. Tipo... Mostrar mais, né? Comprar essas coisas pra vocês quando estiver fazendo. Porque eu acho que fica mais divertido o conteúdo, né? No caso não filmei antes, ainda tenho que dar pra mais pra comprar o remédio. Porque é farmácia, assim, eu não acho legal. Eu mandei ficar nada. Mas é isso. Tchau, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço. Inclusive, eu não esqueço. Eu tô sempre lendo os comentários aí. Algumas sugestões, né? De lugares pra filmar. E quando eu for passar naquele lugar ou puder ir, né? Por aqui perto, eu vou estar filmando pra vocês. Tá certo? Tchauzinho, minha gente. Tchau.